Fala galera, aqui é o Guia dos Motores, começa agora mais um vídeo do canal DNA Motor e no vídeo de hoje nós vamos dar o prometido rolezinho com a motoca com escavamento full, full aberto, certo? Barulhento mesmo. Bora lá dar esse rolezinho pra vocês verem como é e tem uma noção, né, de como é que ficou ela barulhenta. Provavelmente esse vai ser o último role que eu vou dar com ela barulhenta, sim. Já andei umas duas, três vezes, mas não é muito confortável, principalmente quando você passa perto de agentes rodoviários, certo? Então bora lá dar esse role pra gente ter uma ideia e, enfim, segue aí. Tamo junto. Olá galera, parei primeiro pra calibrar o pneu aí. É, a motoca é muito parada, né, sempre importante ver se não tá muito mudo e tal, enfim. Mas, tô colocando essa parte pra vocês ouvirem como fica na lenta. É, ó, o capacete pertinho aí. Repara que o barulhinho fica, né, bruto. Eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado por esse barulhinho dela embaralhando na lenta. É, ó, é muito top. Bora lá então, sair pra dar um rolezinho. Eu vou botar aqui um trecho dela, nessa avenida aqui, com o escapamento barulhento. E um outro trecho, trecho com o escapamento silencioso. Dá pra vocês terem uma base comparativa aí. Uma coisa curiosa é que ela parece estar muito mais rápida do que efetivamente está, por ponto do barulho, e também, todo mundo olha, meu, com esse escapamento barulhento, todo mundo olha, onde você passa, a galera olha. Então, se a pessoa quer chamar atenção, colocar escapamento, ou melhor, né, isso não é escapamento, né. Tirar o escapamento da moto é a melhor opção. E também, outra coisa interessante aqui, com a GoPro na cabeça, faz muito barulho de vento. Vocês vão ter uma noção melhor do som que faz quando eu colocar as imagens da câmera quando eu gravei com ela lá em cima do tanque. Aí vocês vão ver que sai o barulho de vento, fica só aquele barulho do motor mesmo, porque é mais ou menos o que você ouve de dentro do capacete. Bom, praticamente já atravessei a avenida. Então agora eu vou colocar um trecho que eu gravei há muito tempo atrás, com a moto ainda com o escapamento original, para vocês verem como que fica o barulho. Repara que ela faz barulhinha, um barulhinho assim, e muito mais barulho de vento, né. No outro, o barulho de vento não fica tão evidente, porque o barulho do motor sobressai muito, né. Mas basicamente, nas mesmas velocidades, até velocidade menor, né, com o escapamento original aí na avenida, você percebe muito mais barulho do vento. Já deu para ter uma boa ideia, né. Eu vou só agora colocar um barulho do escapamento aberto e do escapamento original, mais ou menos ali no mesmo take, para vocês terem essa comparação. Ah, tem uma grande vantagem também, escapamento barulhento. Serve como buzina. Dá uma olhada, esse cara aprontou. E aí eu dei uma divertida nele, não só com buzina, mas também com uma aceleradinha. Agora, eu vou tirar a câmera de cima do capacete, colocar em cima do tanque, ali, protegidinha do vento. E a gente vai poder dar um rolezinho na estrada aí, de 30 segundos, um minutinho, só ouvindo o barulho do motor e o barulho do escapamento, protegido aí do vento. Bora lá. A gente vai poder dar um lugar. A gente vai poder dar um lugar. É isso aí. Amém. Amém. Essa moto é gostosa demais, deu até para ouvir eu gritando aí, a graça da moto nem é da AVD ó, a graça dela é você esticar essa primeira, sua segundinha aí e sentir ela puxando, nossa, é uma delícia, uma delícia, uma delícia. Bom, nem dá para fazer mais que isso com segurança na estrada, então é isso, vou deixar um pouquinho mais de trecho aí fazendo isso, mas eu queria só fazer esse comentário, essa moto é uma delícia, uma delícia, meu Deus, é muito gostosa, muito gostosa mesmo. Bom, vou deixar mais um pouquinho aí. Bom, vou deixar mais um pouquinho. Bom, vou deixar mais um pouquinho. Uma breve reflexão aí, é que a moto fica divertida, fica gostosa de andar, chama atenção, faz um barulho legal, dá para ouvir ela embaralhando, coisa que o catalisador e o escapamento original corta bastante. Mas é muito barulho, incomoda para você quer dar um passeiozinho ali, mas de boa incomoda, também dá um certo receio porque chama atenção também dos agentes de trânsito, chama atenção também das bandidagens e tal, então é complicado. Quanto ao desempenho, principalmente em alta ali, melhora bastante, tanto que com o escapamento original eu não consigo dar 100% de TPS de primeira para segunda, ali trocando no Cakeshifter e ela vai bem. Com esse escapamento direto aí, você percebeu bem que eu não conseguia fazer isso, vários momentos eu tinha que aliviar um pouco a mão e tal, teve até um momento que eu errei a troca de marcha ali e eu não conseguia fazer isso daí não. Ainda mais porque eu não conseguia colocar o corpo direto para frente, não conseguia carenar bem e jogar o peso para frente porque a câmera estava no tanque ali e o capacete batia na câmera. Mas é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa um like pra gente aí, diz o que você quer que a gente grave com essa moto. Com relação assim, na estrada não vai dar para gravar mais que isso aí não, isso aí já passou já. Mas sei lá, estou a fim de de repente fazer um track day e gravar isso daí para a gente ver como que é essa experiência, fechou? Me fala aí o que você quer ver, bora, porque vamos curtir a motoca aí antes de trocar o brinquedo, fechou? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.